Mais homenagens marcaram o último dia da conferência em Porto Seguro. Quatro advogados que tiveram parte de suas trajetórias ligadas aos profissionais do direito em início de carreira receberam do Conselho Federal uma condecoração pelos serviços prestados à jovem advocacia. Os presidentes Felipe Santa Cruz, da OAB do Rio de Janeiro, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, da OAB Acre, Luiz Cláudio Chaves, da OAB de Minas Gerais e o diretor tesoureiro da OAB Mineira, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, foram homenageados. A OAB Nacional gostaria de reconhecer e homenagear quatro figuras importantes para esta trajetória da nossa entidade e que tem uma profunda ligação com a luta dos jovens advogados. Eles foram selecionados e escolhidos por esta identidade.